a gente pagou, não, no máximo a gente saiu do Facebook, porque foda-se aquela merda, né, agora a gente tá em outros pior que eu tô lá ainda, cara tá só eu lá com os livros porque a galera de política usa muito ainda. É, então, eu tenho meu perfil lá, eu não uso, não fico passeando no timeline lá mas assim, eu tenho meu perfil justamente pra fazer investigação, pra uma das coisas que eu acabei fazendo, né, pra essa temporada foi entrar em alguns grupos de ex-usuários de plataformas antigas, de comunidades antigas que existem no Facebook, então acaba sendo importante pra isso, né um grupo foi o grupo de ex-funcionários da Embratel, que é um grupo, cara, foi uma loucura, assim tipo, eles me aprovaram, porque eles, eu falei né, que eu queria, tava trabalhando num áudio documentário e tudo mais, eles me aprovaram e quando eu cheguei nesse grupo, parecia um obituário, assim, porque toda semana era um velhinho morrendo, e eu fiquei tipo, meu Deus, as pessoas tão morrendo justamente pelas mortes o engajamento devia ser muito maior, né, porque a molecada foi embora do Facebook, tá lá, os caras, é, esse cara foi um grande homem, não sei o que então, pior que é um grupo fechado, né, um grupo só de ex-funcionários e muitos funcionários ali dos anos 70, 80, 90 da Embratel, então não tinha tanta gente, né, então isso é até interessante, né, quando você tem um grupo fechado, você elimina um pouco da toxicidade né, não é público, então não vai ver uma pessoa invadir e falar merda, e você mantém a comunicação entre aquelas pessoas então era, era um espaço assim de, de lembranças, né, de ao mesmo tempo de luto constante, porque os velhinhos estavam morrendo, né, e eu procurando justamente um desses velhinhos que poderia contar a minha história, né, a história que eu tava buscando, e eventualmente eu cheguei em uma pessoa que foi justamente um engenheiro muito importante é uma pessoa fantástica assim, eu tenho um, me senti privilegiado de entrevistar ele se chama como que chama? Pierre, peraí, deixa eu pegar aqui o nome dele o Pierre Lavelle ele é um francês, na verdade ele, só que ele se mudou pro Brasil nos anos 70 e tudo mais, tem toda uma história interessante com computação brasileira com a própria Embratel o Projeto Ciranda, a história dele é fantástica eu consegui entrevistá-lo, foi incrível a entrevista, assim, como eu falei, me senti muito privilegiado em poder ouvi-lo e poder contar essa história mas foi muito engraçado que quando eu cheguei nele ele falou assim eu falei, ah, você tá disponível pra uma entrevista ele, é claro mas vamos logo enquanto eu ainda tô vivo, sabe? caramba parece que parece que eles próprios sabem que eles estão chegando, sabe? num limite da vida corre aí, jovem vamos contar essa história logo então, assim, tipo é muito curioso, assim como justamente uma boa parte dos personagens eles têm idade mais avançada, né? então eu lido muito com essa essa questão do tempo, da memória ainda mais num período ali de pandemia, né? eu sempre lidei muito com esse medo de perder um personagem, de repente, né? então é um são algumas sensações estranhas, assim que a gente lida durante a produção dessa temporada